Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você vai conhecer a história do super-herói brasileiro, o Bombeiro Mascarado. O Bombeiro Mascarado foi criado em 2013 pelo autor Juan Victor, mas a sua primeira aparição seria somente em 2014, no formato de webcomic para as redes sociais, onde seria contada a sua história de origem. Carlos da Silva era um bombeiro na cidade do Rio de Janeiro, e desde pequeno sonhava em exercer essa profissão. Assim, ele se tornou um dos maiores bombeiros de seu batalhão, sempre destemido e determinado em salvar vidas. Em um de seus atos de heroísmo, Carlos correu para salvar uma mulher em uma casa, que estava prestes a desmoronar. Usando a sua força, ele conseguiu retirá-la do local, mas não teve jeito, pois logo, a casa desabou em cima do nosso personagem, e assim, ele acabaria ficando paralítico. Para transformar aquela fórmula em um soro, foi designado um brilhante cientista chamado Alexandre, que começou a realizar experimentos com ratos de laboratório, descobrindo que aquela fórmula gerava efeitos indesejáveis para a maioria deles, exceto para aqueles cujo código genético atendesse todos os requisitos, pois estes se regeneravam, e assim, se tornavam mais desenvolvidos e aptos a sobreviver. Entretanto, Alexandre foi pressionado por Abner, o líder daquela organização, para entregar logo aquela fórmula, pois ele pretendia usá-la para criar super soldados para o seu governo. O que eles não poderiam contar é que o nosso cientista era um pacifista, e assim, jamais poderia permitir que aquele soro fosse usado para criar uma arma. Dessa forma, ele foge de seu próprio governo, e se recusa a continuar participando daquele projeto. Enquanto isso, um dos homens que trabalhava no projeto, o brasileiro Tyson, encontra seu amigo Carlos, e decide ajudá-lo, revelando-o sobre a fórmula, e levando-o direto ao encontro do doutor Alexandre. Relutante, o brilhante cientista seria convencido por Tyson a utilizar Carlos como uma cobaia, e assim, o doutor Alexandre percebe que o código genético do nosso personagem era perfeitamente parecido com a fórmula, e assim, como ele já iria destruí-la, ele decidiu aplicar a única dose restante no nosso personagem, criando dessa forma um super-herói protetor das ruas do Rio de Janeiro. Após receber a fórmula, a coluna de Carlos foi regenerada, e ele logo voltou a andar, além de agora, também contar com diversas novas habilidades, como por exemplo, super-força, equivalente à força de dois gorilas. Retornando suas atividades em seu batalhão, Carlos combateria um incêndio e descobriria que ainda existia uma mulher naquele prédio, em um local onde era completamente impossível algum bombeiro chegar. Dessa forma, Carlos usou uma máscara de carnaval para se proteger, e não levantar suspeitas em como um bombeiro conseguiu chegar naquele local inacessível sem ser consumido pelas chamas. Dessa forma, usando a sua super-força e agilidade, ele rapidamente conseguiria resgatar aquela moça, e seu ato de heroísmo ia começar a repercutir na mídia, pois todos se perguntavam quem era aquele misterioso bombeiro mascarado. Enquanto isso, Alexandre é encontrado pelo governo inocauteado e levado direto até um cativeiro, onde descobre que aqueles militares haviam sequestrado a sua esposa e estavam o chantageando a cooperar para os seus planos, para que nada de nefasto acontecesse à sua esposa. Assim, sem alternativas e preocupado com a segurança de sua amada, Alexandre volta a desenvolver a fórmula. Em pouco tempo, ele logo finaliza o suro, mas ao invés de entregar para os militares, ele decide injetar direto em seu corpo. Porém, o código genético de Alexandre era incompatível com aquela fórmula, e assim, ele se transformou em um assustador monstro irracional que atacou com brutalidade todos aqueles militares. Felizmente, Carlos estava passando próximo daquele lugar e ouviu toda aquela destruição e, sem nenhuma alternativa, decidiu atacar aquele monstro. Entretanto, ele não era páreo para tamanho poder e, logo, acabou sendo derrotado, enquanto aquela nefasta criatura continuou em busca de Abner, o líder daquele projeto. Retornando para casa, Carlos descobriu que Tyson usou seus conhecimentos como engenheiro para construir um traje tecnológico para o seu amigo. Ao vestí-lo, Carlos se transformou em um super-herói definitivo, o poderoso Bombeiro Mascarato. Agora, com esse poderoso traje de batalha, ele foi direto ao encontro de Alexandre, que estava causando verdadeiro caos na ponte Rio-Niterói, destinado a matar aquele militar que sequestrou a sua esposa. Chegando até mesmo, com a sua extrema força, partir uma parte da gigantesca estrutura da ponte Rio-Niterói. Felizmente, o nosso herói logo apareceria e usaria a sua super-força e suas botas disparadoras de água para conseguir salvar todas aquelas pessoas, segurando aquele pedaço partido da ponte como se ele fosse feito de papel. Em seguida, ele entrou em combate contra a poderosa criatura e logo, com seu jeito carismático e piadista, buscaria alcançar a mente do cientista dentro daquele monstro irracional. Durante uma intensa luta de proporções épicas, a mente do doutor superou a mente do monstro e ele disse que o único jeito de conter a transformação era com uma poderosa explosão de um quiloton. Dessa forma, o nosso herói levou o monstro pelo ar e com extrema força o lançou feito um foguete nos contêineres do porto, causando uma explosão épica de um quiloton, destruindo todo o local e finalmente conseguindo derrotar aquela ameaça. Logo, a esposa de Alexandre seria salva e a população descobria sobre todo o escândalo na estatal do Petrosil, que levaria o militar Abder direto para a cadeia. E assim, o dia foi salvo graças ao poderoso herói do Rio de Janeiro, o Bombeiro Mascarado. Ao longo de sua trajetória, o Bombeiro Mascarado já foi capaz de enfrentar grandes inimigos, como na vez em que ele derrotou o poderoso Moskitron, uma terrível criatura que pretendia contaminar todos os habitantes do estado do Rio com Dengue, Chikungunya e Zika, uma vez em que lutou de igual para igual contra o perigoso vilão Anarquista, que pretendia destruir toda a ordem vigente no estado com seu exército de robôs. Mas, sem sombra de dúvidas, nenhuma ameaça foi maior do que quando ele enfrentou o assustador Monstro da Bahia de Guanabara, uma criatura abominável formada da união de um nadador com todos os dejetos de poluição e produtos químicos que destruíram o meio ambiente da Bahia de Guanabara. Esse monstro era completamente invencível e causou o verdadeiro caos por toda a cidade e nem mesmo o nosso herói poderia derrotá-lo. Mas, antes de tudo, o Bombeiro Mascarado conseguiu convencê-lo a dar mais uma chance para que o governo tentasse recuperar a Bahia e diminuísse a quantidade de poluição e, assim, o Vion acabou aceitando essa proposta e diria que, se nada acontecesse, ele retornaria com ainda mais ódio e disposição para destruir toda a vida no Estado. Sendo um dos heróis brasileiros mais poderosos dos quadrinhos, o Bombeiro Mascarado possui super-força equivalente a dois gorilas, super-resistência, capacidades regenerativas e super-sentidos aguçados, conseguindo, ao se concentrar, encontrar até mesmo uma pessoa por seus gritos em meio aos escombros. Atuando como super-herói, o Bombeiro acabaria entrando em contato com outros combatentes do crime, como, por exemplo, o herói metálico gladiador de aço e, também, a poderosa heroína Ninja, entrando em um intenso combate contra a personagem. Além dos quadrinhos, o nosso herói também apareceu em outra mídia, em sua série animada, cujos eventos se passam no mesmo universo de suas histórias, seis meses após o fim de seu primeiro arco. Ah, Tyson, olha isso, o povo me ama! Nelas, ele enfrentaria grandes ameaças como o poderoso vilão pirotécnico O Incendiário e pretendia consumir com as suas chamas toda a cidade maravilhosa. Por fim, o Bombeiro Mascarado também ganhou o jogo para computador em uma versão muito parecida com jogos clássicos retrô, como, por exemplo, Mega Man, e você pode acessá-los clicando agora no primeiro link que tá aparecendo aqui pra você no canal. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do poderoso Bombeiro Mascarado? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escaraplash! Eu já fiz um vídeo de vários outros heróis brasileiros e você pode acessar cada um deles clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E se você é um criador de quadrinhos nacional e tá procurando um lugar para divulgar o seu personagem, entre em contato para o herói de hoje arroba gmail.com com todas as informações que estão aparecendo agora no final desse vídeo.